Uma embarcação que transportava combustível no rio Cajuuba, meio rural do município de Moaná, naufragou no último domingo. A equipe de plantão na delegacia de Moaná esteve na manhã da última segunda-feira na região do acidente. A embarcação de grande porte, uma balsa, pertencia à empresa Cidade Transportes e estava transportando combustível. Além da Polícia Civil, que apura o delito ambiental e redige relatório de local de crime, também estiveram presentes no local equipes da Capitania dos Portos, Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Cada órgão dentro de sua atribuição elaborará relatórios correlatos e adotará as medidas cabíveis. A polícia informou que ninguém ficou ferido no acidente.